Compre seu Windows 10 Pro original na GVGMOL. Basta acessar o link da descrição, clicar em comprar agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança, e na aba ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMOL. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também em jogos da Steam, o Play, Oregon e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E tudo bem, aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá, e no vídeo de hoje a gente vai responder uma pergunta que tem muita gente me fazendo aqui no canal, né, velho? O AliExpress parou de entregar no Brasil com essa questão toda aí que tá rolando, né, da MP que tá querendo taxar todos os produtos, né, a lei do Alexandre Frota aí também. Se eu comprar um produto hoje no AliExpress, será que eu vou receber ou o produto já vai vir com taxa, né, como é que vai ser? Muita gente me perguntou isso, cara, por incrível que se pareça. Mas muita gente tá tendo essa dúvida, principalmente pela série de fatores que ocorreram em relação às importações atualmente, principalmente as importações da China. E um dos principais fatores é que tá tendo um atraso nas entregas generalizado, principalmente porque houve um grande volume de compras no aniversário do AliExpress, que foi no final, né, do mês passado. E esse negócio acabou casando com uma parada que ninguém tava esperando, na verdade já tava acontecendo, mas ninguém esperou que ia tomar a proporção que tomou hoje. Porque a pandemia, né, a todo vapor novamente lá na China, cara, os caras tiveram que fazer lockdown uma vez, aí atrasou as encomendas, isso foi mais ou menos no começo do mês passado. Depois, a China abriu as portas, né, novamente, mesmo com toda a questão do lockdown. Quem tinha que trabalhar, saiu pra trabalhar, fizeram o que tinha que fazer pra manter a economia. E agora, novamente, a gente tem algumas cidades chinesas com lockdown definitivo, como, por exemplo, aqui, Xangai, né, o que naturalmente vai causar, assim, um atraso aí nas entregas. Então, além da China estar trabalhando com pessoal reduzido, porque tem muita gente com Covid, a gente ainda tem a situação de lockdown, entendeu? Já tem muitas matérias falando sobre o índice de desenvolvimento econômico da China, né, a China vai ter um índice menor do que o esperado pra 2022, né, assim como foi em todos os países aí no mundo inteiro quando estourou a pandemia, né, normal o que a gente já esperava. E um detalhe sobre a questão dos produtos, eles ainda estão chegando. Alguns vão demorar um pouco mais, mas os produtos estão se movimentando e estão chegando. Eu esperei um pouco mais do que os outros influenciadores digitais pra falar sobre esse tema, justamente pra ter certeza se os produtos estavam sendo encaminhados ou não. Então, eu fiquei acompanhando tudo que eu tenho pra receber aqui. E, por exemplo, antes de ontem e hoje, eu já recebi produtos chineses, tá bom, que vieram da China. Também pude notar a movimentação de alguns produtos que estavam atrasados, né, e eles foram passados pra frente, o negócio tava aí tudo certo. E também vou aproveitar aqui pra falar sobre outra questão, cara. A plataforma que a gente tá usando hoje pra comprar da China é o AliExpress. Ela tá lutando pra entrar com força total aqui no Brasil, né, em contrapartida. A concorrência brasileira não tá querendo isso. Isso daí vocês já sabem. Se você não sabe, vou recomendar que você assista o vídeo falando aí sobre o fim do AliExpress da Shopee, o mais recente que eu fiz aqui no canal, que você vai entender perfeitamente a situação. Mas o AliExpress, ele tem uma política de entrega que é muito simples, cara. O sistema já funciona automaticamente pra isso, sem intervenção humana. Se você pediu um produto e o produto não chegou na sua casa, em até 90 dias você tem o seu reembolso de volta, mesmo que o produto chegue posteriormente. É claro, você tem que ir lá no site e fazer o pedido. Ou seja, comprou um produto, coloca ali uma agendinha ali, né, pra 90 dias depois. Caso você não tenha recebido o pedido, vai aparecer a agendinha do seu celular. Você vai lá e pede sua agendinha de volta. No passado, quando era difícil trazer da China, acontecia muitas das vezes, cara, de comprar um produto e esse produto demorar 4, 5, 6 meses. Hoje demora em torno de um mês, né? Só que com essa questão de atraso, a gente já tem produtos aí, pessoas relatando que tá demorando mais que isso, né? Mas assim, é uma situação compreensível. Por que eu tô falando isso? Algumas pessoas estão falando em cancelar a compra. Cara, se você cancelar o seu pedido no AliExpress, que já tá a caminho da sua residência, você vai lá e cancela ele, primeiro que o AliExpress não vai te reembolsar, enquanto esse pedido não estiver de volta na mão do vendedor. Isso se estiver dentro do prazo de entrega. Então o pedido vai ter que chegar pra você e você vai ter que mandar de volta. Então pensa no transtorno que isso não vai te causar. Você provavelmente vai ter que pagar o frete de volta dependendo do produto. Segundo, que se você esperar o prazo do produto chegar, que eu acredito que não vai levar três meses nem ferrando, né? Eu, por exemplo, tô dois anos comprando um AliExpress direto, não teve nenhum produto que aconteceu isso, né? Recentemente. Só no passadão mesmo, tipo, quando cinco anos atrás, sete anos atrás. Então assim, supondo que na pior das hipóteses passe o prazo dos três meses. Você vai lá, vai cancelar, vai receber e vai ficar com ele. Mas não cancela o seu pedido que tá a caminho, cara. Porque aí, velho, tu vai se lascar, né? Porque tu vai ter que, igual eu falei, vai ter que esperar chegar, mandar de volta. E aí, já viu, né? Pode ter algum problema pra ter sua grande de volta. E outro detalhe, é pra você que pediu um produto e o vendedor, sei lá, tá há 10, 15 dias e ainda não mandou o produto, entre em contato com o vendedor. Porque às vezes ele vai te passar o que tá acontecendo. Porque às vezes o cara já pode ter até enviado, só não atualizou lá no sistema, né? Então é importante também você dar uma avaliada nisso, mandar mensagem pro vendedor. Caso ele não responder, né? Você comprou o negócio, o vendedor não respondeu, aí você cancela, né? Que aí, às vezes, o produto nem saiu do local, aí tá tudo bem. Mas também tem outra questão que pesa muito, cara. A gente já tá vendo os valores começando a subir de novo, depois de uma queda drástica do dólar que a gente teve, cupons de desconto insanos, né? Na promoção, principalmente, aniversário do Ali. Então, assim, cara, às vezes se você cancelar o pedido pra comprar um outro produto, você vai pagar muito mais caro. Também tem essa visão, viu, galera? Então, assim, galera, no contexto geral, são essas informações que eu tenho pra passar. Primeiro que a Aliexpress ainda tá entregando os produtos normal, tá? Claro que com atraso e tal, tal. E também, ele tá atuando normalmente no Brasil, viu, galera? Essa parada da Aliexpress que os caras tão querendo taxar tudo e tal, não foi aprovado, os caras tão tentando aprovar. Então, até que se prove ao contrário, tá tudo funcionando normal, cara. Então, fica tranquilo quanto a isso. Detalhe que eu não posso deixar de passar. Tem 121 mil pessoas que assistem sempre o canal. E hoje a gente tá aqui com 84,5 mil inscritos. Então, se você tá assistindo o canal há mais tempo, se inscreve aí agora, rapaz. É de graça. É só clicar aí no botão de se inscrever. E, ó, você vai me ajudar a conseguir a placa de 100 mil inscritos que eu quero demais, velho. Eu quero botar uma plaquinha aqui atrás, mano. Na verdade mesmo, eu quero a de 1 milhão, mas, enfim, vai me ajudar com a de 100 mil primeiro, né? Tudo no seu tempo. E ainda vai acompanhar os meus conteúdos. Você sabe que o meu conteúdo não é ruim, não, velho. É da hora. Tem muita coisa boa que eu faço. Algumas coisas você não vai curtir também. Tudo bem. Mas, pô, tem muita coisa legal, velho. Então é isso, ó. Se inscreve aí. Quero saber o que você achou do vídeo também. Deixa aquele comentário aí que dá aquela força. Vou ficando por aqui. Um abração e tamo junto. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho